Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed Forte abraço a todos que vocês estão curtindo, visualizando, se inscrevendo Deus abençoe a todos vocês Eu estou aqui com essa plantinha conhecida na nossa região como orelha de rato Quando ela é plantada em sombra, ela fica com a folhagem um pouco roxa e verde Mas se ficar em pleno sol, ela vai ficar toda rosinha As florzinhas são branquinhas, muito pequenas, minúsculas, quando elas começam a colocar E é muito fácil de plantar aqui nas 11 horas Ótimo para você colocar em decorações no seu jardim Plantar nos pés na base de arbustia, rodeada de pedras, conforme você queira fazer E qualquer galhinho que você pegar Vou ver aqui Deixa essa base aqui assim Qualquer substrato simples ela pega E é só regar com água aqui na nossa orelhinha de rato Vai ficar linda A própria folhagem já é muito bonita Tem essa variedade de cores Rosa Com verde Fica até um pouco meio roxinha Se ficar em plena sombra Então um forte abraço a todos Até o próximo vídeo